Sertanejo S.A. na última reportagem da série, a luta dos cantores desconhecidos para se tornarem estrelas do sertanejo. Poucos vão chegar lá, mas eles batalham com muita garra. Você vai saber o que os novatos fazem para sair do anonimato e o dinheiro e a produção que encurtam o caminho para o sucesso. No quarto em São Caetano do Sul, ABC Paulista, dorme um eletricista que vive sonhando acordado. Sonhando grande, sonhando se Deus quiser fazer sucesso. Lucas e Murilo, amigos de infância, estão no comecinho da luta pela fama. A dupla sabe que a estrada para o sucesso é longa e difícil, mas os dois mantêm o entusiasmo. Ainda que para meia dúzia no boteco da esquina... A gente vai encontrar lugar que a gente vai tocar para uma ou duas pessoas. Mas o nosso show vai ser o mesmo que para tocar com uma multidão. A 600 quilômetros de distância em Belo Horizonte, Luciana já subiu alguns degraus na carreira. Faz shows com público garantido todo mês... E tem clipe com músicas próprias na internet. Mas o sorriso na gravação esconde uma saga incansável. Eu mesmo que procurava, ia nos barrazinhos, pedia para eu cantar. Aí perguntava se tem empresário, se tem CD, aí eu não tinha nada. Às vezes eu mandava e-mail fingindo que não era eu. Tipo assim, me dizia que era alguém que era meu empresário, para outros bares. Tipo assim, não, tem uma artista aqui, mas era tudo eu. E é assim no Brasil inteiro, em cada cidade, uma história semelhante. Lá no interior do Ceará, por exemplo, trabalhava um montador de móveis. Trabalhava, até que decidiu substituir as ferramentas pelo microfone. Joabe Farias jamais se conformou com as privações do Agreste. Pouca gente tinha um rádio, né? Eu já havia ouvido o rádio com 10, 12 anos de idade. A televisão foi assistir de 13 para 14 anos. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Videogame, já jogou alguma vez? Não, joguei videogame. Nunca? Nunca joguei videogame. Disposto a reescrever a própria história, o então operário convenceu a mãe que um violão podia ser mais promissor que o muro da casa. Estava com uns 150 reais lá, e eu fiquei louco, alucinado por um violão. Queria porque queria um violão. Ficou uma semana ali no moído com ela, até ela ceder esse dinheiro. E foi aí, através dele, que eu consegui as primeiras notas. Ali, na varanda da família, Joabe aprendeu a tocar sozinho. Até que o jovem pobre, um dia, cantou e encantou uma das famílias mais ricas do Ceará. Ganhou investimento e empresária. O Joabe trabalhava lá na fábrica de imóveis, né? E a gente começou a ver que ele tinha talento, né? E aí a gente teve a ideia de mostrar o talento dele no Brasil, né? Como o primeiro sertanejo universitário do Nordeste, Joabe teve que adaptar o guarda-roupa à nova proposta. Sempre tenho observado o sertanejo, né? Calça colada, o jeans. E colocaram a rasgada, disse, esse negócio aqui não vai pegar, não vai ficar bom aí. Mas depois colocamos, não sei, tem de boa e hoje eu acabei que acostumando já. Precisou mudar também o corte do cabelo, queimado pelo sol. Olha como o rosto ficou longo. Namorada, sério, sério não. Não? Não. Se você for arrumar uma com esse novo corte, eu devolvo o dinheiro, tá? Da noite para o dia, veio a descoberta de que o mundo ia muito além da Vila Simples de onde saiu. É um sonho mesmo que está se realizando, graças a Deus. Nas mãos do cabeleireiro badalado de São Paulo, Joabe se sentiu outro, ainda que exagerado. Ficou uma mistura de Leonardo DiCaprio agora com o Michel Teló, viu? Bonito, ficou bonito o trem aqui. A sua força vem de dentro. No seu estereótipo existe um monte de pessoas que têm esse dom, que falam. Mas a partir do momento que eu ouvi você, eu falei, esse cara não é bobo não. Foi aqui, neste mesmo salão, que começou a transformação de um dos maiores ídolos da música sertaneja. Zezé de Camargo. Aqui o antes... E o depois... Sabe aquele rabo que ele usava? Que era curtinho aqui, aquele rabo? Foi eu que tirei. Eu quase apanhei das ilusões. Porque ela achava que ele não fosse fazer mais sucesso. Era feio demais, né, Zezé? Zezé, eu que te deixei mais bonito, Zezé. Na nova rotina de Joabe, paparicos. Duas mulheres cuidando das mãos, outras duas dos pés. Mas a que ele queria mesmo, um dia desdenhou de seu amor e agora quer voltar. Olha, a menina eu passei dois anos, rapaz, indo atrás dela. Tomando fora, direto. Depois que a gente começou, depois que surgiu essa oportunidade, a menina veio e mandou um recado. Ora, fala para o Joabe que agora eu quero, eu estou aqui. Agora é tarde, eu fiquei doce, né? Como toda sofrência de sertanejo, essa também acabou em música. Tem nada não. Hoje eu estou mal e você não é boa. Hoje eu estou chorando e você ainda à toa. Amanhã quem sabe isso pode mudar. É possível transformar anônimos em famosos? Quanto custa fabricar uma estrela? Nós estamos chegando agora a uma sessão de fotos da Bruna Campos, que canta há cinco anos. Com licença, eu posso interromper um pouquinho? Como foi? Tudo bem? Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Como vai? Tudo bem. Bruna, você acha que com investimento o caminho para a fama vai ficar mais fácil? Ah, fica, né? Porque é mais difícil, né? Esse meio, ele é complicado. Bruna cantava sozinha em barzinhos. Agora tem um time inteiro para tomar conta dela. Pela internet, sessões de fonoaudiologia. O professor em Paris. Ela em Embu das Artes, Grande São Paulo. Tem ainda aulas de maquiagem. E de dança. Antes, Bruna interpretava assim a própria música. Depois da orientação profissional. Segundo a professora, em três meses, qualquer cintura dura pode bailar. Eu olho para você, o que eu vou pegando do seu jeito, te jogo para lá, te jogo para cá e até chegar ao que eu acho que combina com você. Mas quanto custa tudo isso? Tem pessoas que gastam dois milhões, tem pessoas que gastam três, tem pessoas que gastam quatro, tem pessoas que gastam cinco. Sem a menor garantia de que vai dar certo. Só para gravar um CD, são 80 mil reais. Mas os equipamentos afinam a voz de qualquer um. Com puro talento. Ou só com uma ajudinha, eles estão aí. Lucas e Murilo. Mas se ela liga, eu bato. Agora vem você me pedir autorização. Joabe. Bruna de solteiro, vai rolar o desmantelho enquanto você vai dormir. Bruna. Para de me ligar, já falei pra ele. Para de me ligar, já falei pra ele. Quem vai virar celebridade? Quem vai desistir? A jornada pode ser longa, mas ele já dá os primeiros passos. Quando ver alguém tomando o seu lugar.